O senhor tá vendo onde é que ele tá patando? Mostra o galego aí, mostra o galego onde é que ele tá enfiando o som aí no meio da cara dos outros Oi É o mesmo passarinho É muito bom isso aí, cara, ele vai abraçar os gostos, né? É o mesmo passarinho Tem um vidreiro aqui, quarta-feira agora, brigando com o Soto Não, ele brigando com o Soto, na gaiola, ele na gaiola e o Soto brigando com ele Show de bola, show de bola aí, a brincadeira aí da galera, show de bola